A WND acabou de ativar a Rede Nacional de Internet das Coisas no Brasil, é a primeira dedicada para a Internet das Coisas aqui. Como é que está a receptividade, como é que essa rede está funcionando? A WND, ela nasceu voltada para a IOT, ela não é uma rede que foi adaptada para a IOT. Então, ela já nasceu com toda a tecnologia de baixo consumo, baixa energia, longo alcance. E ela tenta ser um complemento, ela está indo muito bem, nós estamos hoje já em 100 cidades, estamos cobrando 80 milhões de pessoas. E a gente decidiu começar a fazer a rede antes de inaugurá-la, como você falou, em setembro, para poder mostrar ao público o que está acontecendo. Então, pegou o mercado de surpresa e a gente está aprendendo com o mercado e o mercado está nos ensinando as demandas deles. A gente sabe que a logística é um ponto importantíssimo para o Brasil, traqueamento, agrobusiness, que a gente tomou uma surpresa enorme. A gente não pensava que ia ser um potencial grande. Então, existem muitas coisas que a gente aprende no mercado, por exemplo, existem ratoeiras de insetos, para saber quando é o momento de pulverizar, coisa que eu nunca ouvi falar. A gente aprendeu, por exemplo, que a vaca, quando vai entrar no cio dela, ela para de se movimentar e sobe 3 a 4 graus. Então, está na hora de fazer a inseminação, uma série de coisas. Isso a gente vai aprender por parceiros. Então, é importante explicar o nosso business model, que é, a gente não trabalha com o cliente final, a gente trabalha com os canais. Esses canais, quem sou eu, por exemplo, para saber como funciona o agrobusiness, as necessidades do campo, ou do traqueamento, quais são os lugares onde ocorrem roubos de carga, quais as estradas. Então, os canais é que vão lidar com esse público. Então, a ideia basicamente é essa, de a gente lidar com o canal, o canal jogar para o público e trazer a necessidade para a gente. Aí, entra o que você falou, é um mundo novo. Eu costumo brincar, falar o seguinte, todo mundo que sabe tudo do telecom, esquece. É uma coisa nova, não é nem telecom, vamos dizer assim. É uma coisa que nasceu, que não é na contramão da história. Enquanto todo mundo está buscando 4G, 3G, 5G, a gente está buscando 12 bytes. Pois é, isso que eu ia perguntar, o modelo de negócios é diferente, a precificação é diferente. Como é que vocês estão fazendo? Quer dizer, como é que vocês estão definindo essa questão? Você sai do quilobit, você tem um modelo de gigabit e tem que ir para o quilobit, voltar para o quilobit. Como é que vocês estão fazendo essa precificação? Então, a gente gostou de falar o seguinte, a gente não trabalha nem com dólares, trabalhamos com centavos. A gente não trabalha com quilobits, é com bytes. Então, é exatamente um volume que a gente quer. A gente quer pegar o fundo do triângulo. Porque vai sempre ter mercado para todo mundo. O mercado vai existir para todos os operadores, como os grupos de telecom estão percebendo que a gente pode ser um complemento a eles. Mas você não precisa dar um tiro de canhão para matar uma formiga. Então, vai controlar uma temperatura de uma geladeira, uma cadeia fria, ou você vai transmitir um late long, um posicionamento numa estrada. Você não precisa usar um negócio que trafega um mundo de informações com um custo muito mais alto. As grandes operadoras já sentaram, estão buscando negociar com vocês? Já, já. Já existem já contratos. Já tem uma série de operadores. Existem. Eles estão percebendo que é complemento. Eles podem oferecer dentro da carteira deles essa solução. Se uma pessoa não pode pagar um chip de 3G somente por mês, 3 dólares, 2 dólares, enquanto com a gente eles pagam 1 dólar por ano, não é por mês. Então, a nossa mensagem é mais curta. Tudo é baseado na mensagem, quantidade de mensagens por dia e o tamanho de quantidade de mensagens. 12 bytes é o tempo todo. E você escolhe. Eu quero trafegar só duas vezes ao dia, eu quero trabalhar 140 vezes ao dia. É lógico, uma cadeia, uma temperatura, não precisa toda hora, uma umidade de solo, não precisa estar transmitindo de 10 em 10 minutos. Já um traqueamento precisa. Então, você escolhe o plano e o volume. O preço, é a primeira vez que eu vejo isso, não existe preço escondido, é um preço aberto para todo mundo. Então, pode ser você, se você for um canal. Ou pode ser um grupo enorme, telefônico, é o mesmo preço. Tudo depende do volume, da quantidade de mensagens. É uma grade muito fácil de ser entendida. E aí, isso daí, o Eduardo, na parte comercial, pode explicar mais, fazer reuniões. Então, as pessoas que estiverem interessadas se tornarem canais, entram no site, tem como cadastrar. Eu quero ser um canal, tem que mostrar o potencial, o que quer fazer. E pronto, a gente passa a começar a buscar o mercado para a gente. Tecnicamente, como é que é a rede? Você pode explicar, resumir tecnicamente, como é que funciona a rede? A rede é muito simples. É uma coisa que parece quase um radiomador. É uma caixinha pequenininha, com uma antena, interligada a um backhaul. Com isso, você consegue transmitir para a nuvem, armazena os dados. Quando você aperta o device, o device, por que ele, hoje, um telefone celular acaba a bateria um dia? Além do consumo grande, ele está sempre ligado. Já o device ZigFox, ele só acorda quando ele sente uma perturbação. Então, por exemplo, foi mexido, ele movimentou, ou então passou a temperatura de 80 graus, a casa está pegando fogo. Aí ele acorda, epa, e manda a mensagem. Ou através de um programa que você põe, eu quero que você acorde a cada 10 minutos e me informe. Quando ele manda essa informação, o back-end, ah, esse device eu não quero nada com ele. Nem responde, ele volta a dormir. Então, aí está o segredo da economia de combustível e de bateria. Porque você não está sempre usando o tempo todo, ele está sempre ligado. Então, esse é um... O pessoal, é uma tecnologia francesa, foram muitos franceses e sempre gostam de trabalhar diferente. Então, ele foi buscar todos os problemas que existiam na rede e foi tirando os melhores e tirando as melhores coisas. Então, eles perceberam, hoje uma rede tem que ter alcance. Alcance, quanto mais alcance, menos células, você reduz o custo da rede. A bateria tem que durar o máximo possível. Você não pode ficar trocando bateria, um coleiro de vaca, por exemplo, a cada dois meses. Você não pode, só uma pessoa ir lá. É impossível. Tem até um estudo mostrando isso. Se tivesse uma tecnologia grátis, mas você tem que trocar a bateria a cada dois meses, não paga a conta, dependendo da localização. Tem como carregar todo dia o telefone, o device. Então, eles pegaram essas melhores coisas, a bateria e tudo, e o custo. Então, juntaram isso tudo e perceberam. É lógico que vai ter que pagar um preço por isso. O preço é 12 bytes. Quando você trafega em 12 bytes, tecnicamente falando, você tem um alcance. Aqui no Brasil, a gente está conseguindo alcance até em condições favoráveis de 70 quilômetros. Na Europa, quando você está nos Pirineus transmitindo para Toulouse, você consegue 300 quilômetros. Mar aberto, a gente está começando a fazer os testes, chega a 100 quilômetros. Então, imagine, um barco perdido no mar, não tem cobertura 3G, não tem 2G, não tem nada. Mas tem o Zig Fox. Então, ele aperta um botão, ou ele manda uma informação, não é voz, não é dados, é só dados, não é voz, não tem vídeo, não tem nada. Mas ele pode falar, eu sou em emergência. E pode mandar o latilong dele. E aí, os helicópteros da marinha, que tem que cobrir, tem que fazer esse serviço, podem ajudá-lo quando forem acionados. Então, é sempre esse o segredo. O device tomar a iniciativa de se comunicar, entendeu? É um outro approach. Ele comunica o que ele está precisando de coisa. Ou a lixeira está cheia, precisa passar o... Com isso, se otimiza as rotas dos caminhões, tudo vai, na funilá, em otimizar o custo das coisas. O custo de manter rota de caminhões, de coleta de lixo, de... Você vai numa máquina de Coca-Cola, repor... Quando está vazia a máquina. Não tem necessidade de você ir lá e chegar, aí a máquina está cheia de Coca-Cola, perdi a viagem. É caminhão, é gente, é gasolina, tudo perdido. Então, esse é o segredo da Zig Fox. Agora, tem que ter volume. Então, a gente depende de vocês, canais e do público, achar soluções para isso. A gente tem que trabalhar em volume para poder manter esse preço baixo. Essa é a ideia toda. E trabalhar sempre nessa parte de baixo. A gente quer que continue o WhatsApp, continue o Facebook, continue tudo isso. E a gente não quer lidar com isso. Para isso que a máquina vai conversar com a máquina. A máquina vai informar que precisa de alguma coisa. E aí vai ser mandado, um idoso está passando mal, ele aperta um botão, já dispara e-mail para o filho, para o médico. Então, existem N aplicações. Acho que o mundo é infinito sobre isso. A gente está em um mundo novo. Então, é importante as pessoas acordarem e verem isso, não com um sistema atual que existe no mercado, é uma coisa novíssima. E embarcar nessa onda que vai ser uma coisa do futuro agora, nos próximos 10 anos.